Ela quer saber qual é o meu segredinho Se você quer vou te dizer qual é o meu segredinho Só peço não se apaixone porque hoje eu tô soltinho Vem que eu te mostro a malícia do Gustavinho Vem mulher, vem meu amorzinho Vem conhecer o poder do pretinho Vem mulher, vem meu amorzinho Vem conhecer o poder do pretinho Vem que eu te mostro a malícia do Gustavinho Vem que eu te mostro a malícia do Gustavinho Ela quer saber qual é o meu segredinho Se você quer vou te dizer qual é o meu segredinho Só peço não se apaixone porque hoje eu tô soltinho Vem que eu te mostro a malícia do Gustavinho Vem mulher, vem meu amorzinho Vem conhecer o poder do pretinho Vem mulher, vem meu amorzinho Vem conhecer o poder do pretinho Vem que eu te mostro a malícia do Gustavinho Vem que eu te mostro a malícia do Gustavinho E eu te mostro a malícia do Gustavinho